Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18 de janeiro, com os fechamentos do dia 17. Vou ver se para subir mais um pouco, hoje 0,8%, ele tem a resistência aqui em cima nos 64.900 pontos, ele está próximo da máxima que ele atingiu no ano passado, aí no comecinho de novembro, depois ele desatou a cair, agora ele parece que está tentando de novo fazer o que ele tentou no segundo semestre, depois que a gente teve a aprovação definitiva do impeachment, se ele conseguir passar para cima dos 65.000 pontos, aí a gente vai ter uma nova movimentação, na prática a gente pode ter até uma projeção de 8.000 pontos para cima, ou seja, ele podia tentar bater nas máximas históricas lá dos 74.000 pontos, isso se ele conseguir romper a máxima aqui dos 65.000 pontos do que ele fez no ano passado. Aqui o Ibovespa Futuro, que depois do diâmetro que ele deu aqui para cima, com esse gap de alta aqui, ele vem se mantendo aqui nessa região, está muito próximo do topo, hoje com o voluminho mais alto finalmente, que o volume vinha caindo, o volume foi mais alto que ele se manteve nos 64.000 pontos, a mesma lógica que a gente viu no à vista, se ele conseguir romper para cima dos 66.000, o futuro é um pouquinho mais caro, devido a taxa de juros até o vencimento, ele também tem 8.000 pontos para cima, pode atingir aí os 74.000 pontos, 74.000 pontos também para o futuro. Vou falar agora do dólar, o dólar que depois de bater no 3,16 deu uma subidinha, ou é que caiu de novo, o volume é um pouco mais alto, mas voltou para o 3,22. Está fazendo um movimento muito semelhante que ele fez aqui atrás, isso quer dizer que essa faixa de indefinição que vai do 3,27 ao 3,16 pode voltar a ser utilizada por algum tempo pelo dólar. A projeção que a gente tinha de queda foi atingida quando ele bateu no 3,169. Agora os papéis, começando para a Petrobras, que está aqui com o triângulo projetado para voltar para a máxima de 18,49, mas ela tem também o stop aqui andando, o stop já está muito próximo de R$14,00, está aqui no 15,82 ainda, também no meio do caminho, mas ele está muito próximo já de R$14,00, o stop vai subindo dia a dia, a projeção não, o papel está no meio do caminho, tem que aguardar, aí para ver como é que ele vai evoluir dentro do sinal comprado que ele já está. Aqui a Vale que tinha dado um gap de alta ontem, hoje caiu, a Vale tinha a máxima do gap no 28,14, a mínima de hoje 28,21 não foi o suficiente para fechar o gap, pode ser que ela feche esse gap ainda, agora nesse dia 18 de janeiro, mas de qualquer forma a gente teve aqui um voluminho mais alto, isso aqui lembra muito uma estrela da noite, que é um sinal de queda, pode ser que ainda com a continuidade do gap ainda prevista, pode ser que ela dê uma voltada para a casa dos R$27,00, fica aí o viés, a Vale que não deu sinal de compra, porque ela já tinha dado stop no mesmo patamar, e a gente não entra numa segunda vez, numa segunda sinalização da mesma operação que já deu stop. Aqui do Banco do Brasil, o Banco do Brasil muito próximo de romper o 29,37 ainda, se ele romper o 29,37 ele vai abrir projeção para cima aqui para o 34,14, que é essa linha pontilhada do Fibonacci de 61,8%, abaixo do 29,37 não tem sinal em aberto para ele, aqui o Itaú, e do B4 subindo forte, hoje 2,7%, voltando para o 36,98, batendo nos R$37,00, ela que chegou a bater na mínima R$31,00, e da mínima aqui de trás dos R$31,00 até o fechamento de hoje, foram 19%, um pouquinho mais de 19% para o Itaú, o Itaú que está sem uma projeção de preço, ele veio subindo aqui, mas depois de bater na projeção de baixa, ele está sem uma projeção de preço de alta, se ele continua subindo fica difícil montar a projeção, a projeção é feita das indefinições, então assim que o Itaú começar um sobe e desce mais agressivo, a gente vai ter uma projeção de preço próxima para ele, do jeito que ele está aqui, não tem como a gente dar um alvo para o que ele está fazendo, e para encerrar vamos falar da Ambev, a Ambev vai se sustentando acima dos R$17,00, o alvo dela nesse caso fica lá no R$17,93, quase nos R$18,00 como a gente tinha visto antes, e o Stop fica mesmo no R$17,00 por enquanto, o nosso suporte, Stop não, porque não está uma projeção comprada, mas o suporte fica no R$17,00 mais forte. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.